salve salve heróis do leon mais uma vez canal rush my magic e dessa vez galera jogando um joguinho aqui diferente finalmente depois de muito tempo finalmente começando a jogar mobile legends bang bang até agora eu só joguei com uma personagem que foi essa daqui que é a laila então vou jogar com ela de novo e nem aí tô nem aí e depois vocês que já jogam mobile legends um bocado de tempo podem mandar nos comentários aí personagens que eu poderia jogar que eu poderia comprar como é que eu devo construir a build porque por enquanto eu não estou a fim de estudar esse jogo não então se vocês me disserem os itens que é interessante comprar para montar uma build legal eu vou na confiança de vocês então deixem aí nos comentários por enquanto até agora só joguei com essa garota aqui lá ela é uma atiradora e ela parece muito para a galera que acompanhava aí o match rush aqui no canal e continua ela parece muito a carna só que a carna dando mágico né e aqui ela ela é dando físico tipo uma é tipo a luxe do lol só que de dano físico empurrada começou estancando lá né já dei um teco na cabeça do malandro ali ah que vacilo mano só volta só volta só volta isso boa 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 recuou filhote recuou 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 hummm ó duas skills pro pai aqui isso é legal ó vai palhaça hummm a série que eu não matei ah vem cá corre atrás dela não eu sei que eu sou atirador não deveria fazer esse papel de tanque não mas bora lá a gente se mete na frente tô nem aí hummm segue matando o minion daqui a pouco a gente tá com ult pow pow e pow haha moleque killing spree 3 kills já ai ó opa usei muito cedo isso aqui hummm eu tô sem mana deixa eu recuperar um pouco de mana aqui vai pluf ah que vacilo mano oh que lindo triple kill haha é 6 barra 0 já essa retiradora aqui tá ficando meio fidada hein só acho assim só acho ih carai travou tudo aaaah deixa sair deixa sair deixa sair deixa sair hahaha ai carai travou não fica quieto aí fica você quieto aí fica você quieto aí também fica você quieto aí também hummm hummm vamos ver vou comprar isso aqui voltar a base recuperar mana vou atacar na mid aqui pra ver se a gente derruba a torre da mid a da top já caiu muito bom mano mas assim oscila bastante desse jeito pra vocês também aí no digam nos comentários também além de build legal vocês me recomendem também nos comentários me digam nos comentários se trava pra cacete olha isso o ms vem bacana e de repente olha pra onde que ele estoura tá maluco ai fica ruim de jogar meu irmão que isso que travada linda olha putz grila os minions vão derrubar os minions são fortes o suficiente pra isso bem se os minions não forem fortes o suficiente pra isso eu derrubo ai 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 que círculo estranho é esse hummm só sei que eu comecei a andar devagar pra carai tá maluco e não era nem por conta desse do ms ter estourado vamos fazer esse bicho aqui aaaah 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 destrava ah carai destrava mano por favor o hummm deixa eu pegar o negócio no chão aqui vai obrigado carai olha o travadão aqui ó 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 ah essa torre vai cair de boaça né minha atiradora ta ta realmente bem enfidada ai sai 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 filha da mãe fica botando esse troço vermelho no meu pé carai e me digam também por favor nos comentários o que cada bicho da jungle faz porque ta estranho isso aqui eu consigo fazer isso aqui de boa? acho que não né acho que não é eu to realmente tendo quase certeza que não hummm nossa só joguei ultimate no nada mano era pra ter acertado esse bicho aaaah beleza o que que isso faz? o time ta o time ta impossível o time ta o time ta impossível o time ta 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 Quero nem saber Se estiverem aqui, vão tomar Eu gasto meu ultimate assim, mano Ainda não conheço nada do jogo Não tô a fim de correr riscos Né não? Se estivessem na Bruxa ali, iam tomar Ó, muito bom, muito bom Deixa pra mim Ah, que vacilo Eu quero pegar lendário Se for que nem no Nossa Se for que nem no Arena of Valor Eu só preciso de uma kill pra pegar lendário E E tá aí Ganhamos Eu ganhei divino E ainda peguei um double kill Olha que legal Terminei 8 barra 0 barra 1 Não é isso? Tá aí, ó Fazer lendário duas vezes 8 barra 0 barra 5 Aí Essa foi boa Essa foi boa E agora pegamos nível 7 Quando pegar nível 8 Pelo que eu entendi Eu posso fazer ranqueada, né? E aí E aí vai dar pra jogar com uma galera aí Mas foi legal Foi bom Vou mandar um likezinho pra galera aí Obrigado por ajudarem Participarem aí do vídeo do canal E foi bom Agora digam aí nos comentários Dicas pra eu conseguir melhorar Minha jogabilidade E se tem algum atirador Que dê pra eu jogar legalzinho também Que eu gostei dessa garota aqui Na hora que eu vou pra jungle ali Eu faço algumas coisas E outra coisa Itens pra jungle O que vocês recomendam Porque eu tô vendo que ninguém faz jungle Nesse troço aqui Então alguém tem que fazer, né? Certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Começando aí No Mobile Legends Já 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 tinha jogado algumas partidinhas E aí agora Trouxe Mais essas daí pra Pra vocês Ah, ganhei o Flash Ganhei o Flash Esse eu imagino que seja o Flash Eu imagino que seja o Flash Então É isso, galera É Eu vou Vou partir nessa aqui então E digam aí O que eu posso fazer Coisa e tal Não vai ser igual A Renovalor Igual a A Ragnarok Que sai vídeo todo dia Aqui no canal Mas eu vou trazer De vez em quando aí E aprendendo a jogar, né? E aí Com vocês gostando A gente pode até Fazer a livezinha de Mobile Legends Também lá na Streamcraft Vou lembrar Que vai ter uma livezinha De A Renovalor Agora Nessa Nesse final de noite Começo de madrugada Então é isso Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Tchau